E aí, pessoal, eu vou trazer esse filme que eu não sei porque eu nunca tinha feito uma análise dele, já que eu sei ele praticamente de cor. Esse filme aqui está disponível na HBO Max e ele tira qualquer um do sério. Ele tem um plot twist imenso, e não só um, vários. Aqui a gente tem a história do Will Atenton, que ele é o Daniel Craig, e da Rachel Vines, que é a Libby, e a família dele ali, que são duas menininhas, que é a Didi e a Trish. Então, o Will vai para casa escrever o livro da Casa dos Sonhos, porque ele pede dispensa lá do trabalho dele e vai se dedicar à família e a isso. Então, é como uma família normal, ele chega em casa e eles são muito carinhosos uns com os outros, se dão muito bem, é uma família exemplo. Mas a gente começa a notar pequenas coisas estranhas, porque ele tem uma vizinha, que é a Naomi Watts, e ela fica olhando para ele como se, assim, tivesse alguma coisa errada. E, desde aí, ele começa a se incomodar, o que está acontecendo, porque ele não lembra de conhecer ela e ela fica olhando para ele como se ela conhecesse ele. E vai passando o tempo ali e acontecem várias coisas estranhas ali na casa, que todos começam a ficar um pouco, assim, nervosos, porque parece que tem uma pessoa perseguindo eles e eles não entendem o que está acontecendo. O Will acha no porão dele um santuário e acaba descobrindo que ali naquela casa aconteceu um crime brutal com aquela família, a família anterior. E aí que começa toda a trama que ele quer descobrir, e ele fica um pouco fissurado com aquilo e começa a ver algumas coisas. E os plot twists começam. Então, gente, pelo amor de Deus, assistam esse filme. Aproveitem, porque ele nunca estava nos streamings. Eu assisti lá na época, em 2011, quando lançou. Esse filme realmente, assim, é um dos melhores filmes, nesse caso, de plot twist. E um drama tão bonito que vocês, depois de assistirem, vão voltar aqui e vão comentar, porque vão entender do que eu estou falando, tá? Então, assistam esse filme maravilhoso. Tchau.